E, portanto, eu gostaria de inaugurar este colóquio com aquilo que, no fundo, é a questão fundadora que nos pode trazer aqui, que é o que é isso de facto de cultura visual urbana. E, desde logo, esta imagem que abre a minha comunicação traduz um pouco aquilo que é cultura visual urbana, ou forma como eu a entendo. A cultura visual urbana é composta por uma série de elementos, de linguagens dramáticas, visuais, materiais, que comunicam visualmente. E nós temos desde o artífio até a publicidade institucional e não institucional, a propaganda política, o consumismo presente na nossa paisagem urbana. Tudo isto faz parte daquilo que eu posso definir como cultura visual urbana. A propósito, todas as imagens que eu vou mostrar que são de Lisboa, que é a cidade onde eu resido, e são recolhidas basicamente no âmbito do meu projeto de doutoramento, defendido há quatro anos, que tratava do grafite urbano. E, portanto, tive a oportunidade de recolher muita imagem sobre o grafite urbano, mas não só porque, a meu ver, para entender o grafite urbano é preciso entender todo este ecossistema visual, todo este ecossistema comunicacional que existe na cidade. E, portanto, eu propunha que esta abordagem, este questionamento em torno da cultura visual que é, portanto, a cultura visual, seguir-se estas etapas, que é, desde logo, questionar o que é isto da cultura visual, que conceito é este, que é, portanto, recente no âmbito das ciências sociais, e é nesse âmbito que eu irei discutir-lhe, passar para uma definição daquilo que é cultura visual urbana, ou seja, como é que este conceito, como é que todo este facto teórico, se pode aplicar a estudos urbanos e terminar com uma série de linhas de investigação em torno da cultura visual urbana, como é que nós podemos estudar esta cultura visual urbana. E, portanto, como eu tive a oportunidade de ontem de referir, há-nos uma abordagem tríplice da noção de cultura visual, desde logo de referir que esta é uma promoção que foi inicialmente trabalhada no âmbito dos artísticos, nomeadamente da História da Arte, e que nos últimos anos tem migrado para as ciências sociais. E, portanto, tem sido abordado como um conceito muito importante ao nível das ciências sociais, da psicologia, da antropologia, dos estudos culturais, para estudar tudo aquilo que são as produções visuais, as formas de consumo e de apropriação das imagens e das narrativas visuais. De toda forma, esta é uma abordagem que nós podemos considerar uma abordagem tríplice porque há uma certa confusão conceptual em torno daquilo que é cultura visual. Desde logo, em atingir como um conceito, como referi, é de uso recente nas ciências sociais, e já veremos como é que alguns autores definem esse conceito. tem sido também usada como uma denominação de uma área de estudo de natureza interdisciplinar. Ou seja, nesta área de estudo que nós pedimos de cultura visual, encontramos investigadores da área da arquitetura, do cinema, da fotografia, das artes, das artes visuais, da antropologia, da sociologia, e todos eles o que é que pretendem, no fundo, investigar esta relação complexa que nós mantemos com as imagens. Nós sabemos que as imagens e as narrativas visuais são produzidas em diferentes campos sociais. Nós temos desde os mídia, desde as tecnologias mais avançadas que produzem imagens, até às tecnologias mais remotas, ancestrais, de produção de linguagens e narrativas visuais. Mas não podemos esquecer também da cultura material, da arquitetura. A arquitetura também nos comunica em termos visuais. E, portanto, há toda uma série de investigadores de diferentes áreas científicas e académicas que, no fundo, se interrogam sobre a forma como nós lemos visualmente o que nos rodeia e como produzimos mensagens e narrativas em termos visuais. Por outro lado, este termo de cultura visual tem-se também usado como uma espécie de qualificativo para caracterizar uma condição civilizacional que seria a nossa, relação relativamente recente, e que é muito usado nos últimos 20, 30 anos para qualificar aquilo que nos denominam como a civilização da imagem. Daí que seja recorrente ouvirmos dizer que tivemos uma cultura fortemente visual. No entanto, julgo que convém clarificar a forma como nós podemos entender cultura visual para não nos enredarmos nesta complexidade, nesta confusão conceitual que, por vezes, rodeia o uso deste termo. E, desde logo, então, uns breves apontamentos sobre aquelas abordagens que nos levam a definir a nossa cultura como uma cultura visualista ou fortemente visual. Há alguns autores que falam, que referem que nós vivemos numa cultura ocular-cêntrica, ou seja, aquilo que outros referem como sendo a hegemonia da visão, ou seja, a visão hoje em dia é considerada por diferentes autores da área de sociologia, da antropologia, não só, como o mais novo dos sentidos, não é? Que foi um aperfeiçoamento, dizem eles, histórico, não é? E em diferentes contextos históricos e geográficos nós encontramos formas diferentes de utilizar o aparelho sensorial e, portanto, nem em todos os contextos culturais a visão é o mais importante dos sentidos, não é? Culturas para as quais a audição é fundamental da forma como se relacionam com o meio, para outras, tátil e o olfato são elementos bastante importantes. Na nossa cultura, dizem eles, a visão é o mais novo dos sentidos, tem havido um aperfeiçoamento desta capacidade para nós entendermos o mundo através da visão e através de meios visuais. Daí que um autor de referência, como o Nicholas Miesel, que trabalha há alguns anos sobre a questão da cultura visual, nos fala desta tendência para uma visualização da existência. E o que é isto, a visualização da existência? É, de facto, a forma como nós nos últimos, nas últimas décadas, fomos construído todo um aparelho tecnológico para criar novas formas de lerem e entender a realidade em termos visuais. E, portanto, e diz-nos ele, e eu acho estes exemplos bastante interessantes, que nós, hoje em dia, visualizamos aquilo que há algumas décadas atrás não era visualizado, não estava à superfície visual, visível do mundo. Um exemplo concreto, principalmente, é quando nós visualizamos hoje o interior do corpo humano, através de uma série de tecnologias, de ferramentas, isto era impossível há uns anos atrás. Nós temos raio-x, uma série de tecnologias que nos permitem captar aquilo que não era captável, perceptível a olho nulo. Mas depois há todo um aparato tecnológico que nos permite registar o nosso mundo cotidianamente. Os telemóveis que registam muito facilmente imagens fixas e imagens de desenvolvimento. As câmaras de videovigilância estão presentes em todo lado. Hoje em dia, a publicidade nos aparece em ecrãs, também na passagem urbana. E, portanto, há aqui, de facto, uma tendência para a imagem e a visualidade ser cada vez mais importantes, estar no centro da forma que nós comunicamos e construímos sempre. Outros autores falam da questão da estetização e da estilização do cotidiano, não é? A importância que a moda, o design, os elementos visuais têm na forma como nós nos apresentamos e como nós nos representamos também enquanto grupo social, enquanto grupo cultural. E, portanto, nós vemos aqui que há uma série de dimensões que, no fundo, conjuradas nos permitem falar desta civilização da imagem. Embora, a própria noção deste tempo, seja com a conversa e há uma série de autores que nos dizem que não é bem assim. De todo modo, eu acredito que se vai ter uma civilização muito centrada na imagem e no visual. Algumas características, enquanto a cultura visual contemporânea, algumas delas já as referi, a centralidade da tecnologia, julgo que isto é indiscutível, como estamos aqui, temos uma câmera que nos está a filmar, temos telemóveis que tiram fotografias, temos um data show que projeta imagens e, portanto, o nosso cotidiano é muito feito com o recurso a tecnologias e tecnologias ópticas e visuais. Por outro lado, a centralidade dos mass-mídia e os processos de comunicação, e quando falo de mass-mídia, eu vou falar só dos mídias convencionais, mas também dos novos de mídia. A centralidade da visualidade do cotidiano, o consumo, os estilos de vida. Este processo recente de globalização, que ainda muito se deve, a meu ver, às imagens, e esta capacidade que os mídias têm para transmitir imagens e imaginários que são consumidos em diferentes partes do planeta, esta multiplicação dos dispositivos e das gramáticas visuais. O último século XX foi muito rico ao nível de diferentes produções visuais, não só motivadas pelas tecnologias mais sofisticadas, mas recorrendo a tecnologias muito simples, como seja, por exemplo, o spray ou a origem ao grafite, que é uma linguagem que hoje nós encontramos na maioria das cidades e que é algo muito rudimentar em termos de técnica e que surgiu, basicamente, no século XX. E então, para terminar, esta questão da visualização da existência e o ocular-centrismo. Isto gera o quê? Gera imagens contemporâneas, que são, a meu ver, híbridas e mestiças. Já não há aquela questão, algo naívo de entendermos as imagens como autênticas, como exmoem essas imagens. O que surge é de uma hibridização cultural. Elas circulam, elas são captadas e são retransformadas continuamente. São também mais mobais, de espécies infragmentadas, não é? Círculo pela internet, no espaço de mídia, no cinema, na televisão. São também mais democráticas, e eu acho que isto é uma questão interessante, não é? Se há uma centena de anos atrás, os instrumentos de captação visual e de reprodução visual estavam destinadas, no fundo, a uma elite, ou se quiserem, a um grupo reduzido de pessoas, hoje em dia, há uma democratização no acesso a estes meios para produção e reprodução de imagens. Todos nós facilmente tiramos fotografias, as colocamos na internet, fazemos vídeos, colocamos no YouTube, portanto, há uma democratização dos processos de produção e disseminação de imagens. Não é só a capacidade de produção, mas também de disseminação, divulgação. As imagens são, portanto, também mais mutantes e delossos, mas estão encontrando em constante transformação. Mais massificadas, porque nós somos bombardeados com imagens, cotidianamente, que provém não só dos mídia, mais convencionários de mídia de massas, mas também de setores mais alternativos, de circuitos mais restritos de produção de imagem. Mas, de alguma forma, são também mais desrealizadas estas imagens, porque nós temos capacidade para as manipular, para as transformar, e, portanto, perde-se aquele vínculo ao real que, desde o início da fotografia analógica, estava muito ligada à imagem fotográfica, por exemplo, ou mesmo ao cinema. A imagem como testemunho, como reprodução de um real. E, hoje em dia, as imagens são desrealizadas. Nós temos transformá-las, temos manipulá-las. E, portanto, um exemplo muito recente é aquela publicidade da Benetton, que descou, e é um bom exemplo como as imagens podem ser manipuladas num ponto de, um fundo, transformá-las ao real. E, portanto, são também mais fragmentadas. Vocês sabem porque toda esta mutação, circulação de imagens, torna-as mais fragmentadas. E, então, como é que eu entendo o conceito de cultura visual, depois deste breve apanhado, eu entendo como um sistema em que os modos de olhar, visualizar e representar visualmente são históricos e culturalmente modelados. E, portanto, nós teríamos, no fundo, diferentes culturas visuais em função das diferentes épocas históricas e em função de diferentes contextos geográficos e culturais. E, portanto, entendo como um sistema que é composto por um conjunto de universos e subuniversos, com os seus agentes, objetos e processos particulares de produção, difusão e recepção de objetos visuais. E objetos visuais, aqui, é uma panóplia vasta que abarca não apenas a produção material de objetos, mas também a produção daqueles objetos que são absolutamente objetos visuais, como sejam os filmes, e que são, em alguns casos, objetos de natureza imaterial. Considero também que é uma cosmovisão, é uma forma particular de percepcionar e retratar a realidade, aliada não apenas a modos de ver, mas a modelos sensoriais, isto é a importância que nós hoje em dia damos à visão em detrimento dos outros sentidos humanos. Aliada não apenas a modos de ver, mas a modelos sensoriais e modos de retratar a realidade, que operam diferentes linguagens, capacidades cognitivas e modelos sensoriais. E aqui passaríamos, então, à noção de um motor visual urbano. Não sei se já... Mais as minhas. Mais as minhas. E, portanto, como aplicar toda esta concepção teórica ao nível da cidade, do território urbano? Desde logo nós temos que considerar a cidade como um artefato cultural. A cidade não é apenas um objeto material feito ao que é trame de cimento, mas tem um sentido corporal, um sentido social. Portanto, é uma construção humana, é assim que nós podemos entender a cidade. E, como tal, é a manifestação da história, da cultura e das relações sociais. E, portanto, o espaço expressa também uma cosmovisão, retrata as estruturas sociais e uma relação particular que o homem estabelece pelo seu meio envolvente. E, portanto, nós poderíamos afirmar que a cidade é uma forma de texto. Há uma série de autoras na área da similogia e o Roland Barthes é um dos, eventualmente, os mais importantes, até porque é um dos pais desta ciência, a similogia, que fala da cidade como um discurso, uma linguagem. E diz-nos ele que é possível analisar a cidade como uma forma de discurso. E, portanto, se queremos abordar similogicamente no espaço, é necessário tratá-lo como um texto. Um texto da mesma natureza que um texto escrito ou da mesma natureza que um texto imagético. E, portanto, a cidade comunica-nos sempre algo. E é esse o nosso ponto de partida para estudarmos a cidade no âmbito da cultura visual. Não há muita literatura sobre esta questão da cultura visual urbana e como se pode constituir a cidade como um texto. mesmo o artigo fundador desta abordagem similógica do espaço de Roland Barthes, dos anos 60, não adianta muito relativamente à forma como este bloco ser estudado em termos similógicos. A minha abordagem também não é necessariamente similógica, porque não é essa a minha área de investigação. No entanto, eu considero que abordar a cidade enquanto texto implica ter em atenção o espaço físico e o espaço social, que, obviamente, são dimensões que estão interligadas. Quando falamos do espaço físico, falamos dos edifícios, dos objetos urbanos, do mobiliário urbano, e da própria organização do espaço urbano. Porque há espaços nobres, porque há espaços menos nobres, porque há espaços que são dominados por estruturas poderosas que gerem o espaço, os estados, as autarquias, porque há outros espaços liminares, onde crescem, por exemplo, favelas, bares, barracas, tudo isto nos diz algo sobre a simbólica do espaço. E, obviamente, ligada a esta construção do espaço físico, está também um espaço social, os movimentos humanos, a ocupação humana dos lugares e a configuração visual da vida coletiva. Temos a maturidade da cidade, quando nós tiramos uma fotografia à cidade, temos uma série de elementos que nos dizem algo sobre a cidade, como ela se constituiu. E também manobras de subversão. Não é por acaso que eu trouxe esta imagem. Este é um episódio que me ocorreu em algumas eleições, já não me recordo há quantos anos. Não sei se ocorreu também aqui, meu corpo, em Lisboa, na propaganda eleitoral de uma série de cartazes, em que foi colocado o nariz de palhaço nos políticos. Esta é uma manifestação eminentemente visual que nos demonstra também que há formas contrasmónicas, contracorrente e subversivas de usar o espaço urbano. Mas o espaço urbano é também uma apropriação social do espaço. E mais uma vez, esta imagem que eu trouxe não é por acaso. É uma zona de Lisboa onde existe uma grande concentração de população imigna. Então, está simbolicamente conotado com esta imignação. e isto faz parte também da própria cultura visual do espaço, da cultura visual da cidade. Não é só a forma como os edifícios se constituem, de forma como um mobiliário urbano é arranjado na cidade, mas também a forma como os lugares são ocupados pelas pessoas. Isto faz parte também, a meu ver, da cultura visual da cidade. E, para terminar, eu agora vou tentar ser breve para não ultrapassar muito o tempo, eu proponho algumas linhas de exploração como surgiram, linhas de exploração e propostas de leitura como surgiram da minha peça de doutoramento e que eu tenho vindo, fundo a explorar e que permitem uma visão eventualmente algo bigotómica, polarizada, daquilo que pode ser a cultura visual da urbana, mas que eu julgo que nos pode ser útil. E eu defino, por um lado, aquilo que na cultura visual da urbana pode ser definido um espaço de poder, do sagrado e da ordem, que são manifestações de um espaço de uma cidade que é produzida pelos agentes dominantes, do Estado, pelas autarquias, pelo capital privado, que também tem, como nós chamamos, o espaço da urbana também muito privatizado, quem tem capital para investir na cidade pode construir espaços nobres e, portanto, há aqui uma dimensão de privatização da cidade que é também importante e como vai ter em conta enquanto estudamos esta cultura visual da urbana. e, portanto, há aqui uma cidade que é produzida pelos agentes dominantes, uma cidade disciplinada e regulável. E, desde logo, temos a monumentalidade dos lugares do poder político, religioso e da ideologia oficial. Nós vemos que o poder se manifesta também através desta monumentalidade. Desde sempre, isto faz parte da nossa história e em diferentes culturas sempre foi assim. Quer através dos lugares onde o poder se desfizesse, como disse, no exemplo anterior, do poder político, temos um poder religioso, mas temos também a população dos monumentos aos valores essenciais da nação, da pátria, e, pelo menos, aos heróis e que consagram esta monumentalidade, este espaço da ordem na cidade. Mas temos também como são os lugares novos, hoje em dia, da finança, do comércio, que ocupam também os lugares novos da cidade, que também se impõem, de alguma forma, de monumentalidade impõe a sua presença no espaço urbano. A arte também, e isto é o Museu Brardo, como associado a este elemento da ordem e do poder. Portanto, nós podemos falar de uma cidade que é também regulada, disciplinada e dirigida pelo aparato do poder, e que nos comunica constantemente a forma como os movimentos na cidade devem ser regulados, não é? Como nós, enquanto cidadãos, enquanto algodilistas, enquanto pessoas que nos sofrimos no espaço urbano, nos devemos reger na cidade. Portanto, isto é uma série de mecanismos visuais que nos ajudam a regular enquanto cidadãos na cidade. A vida e a vigilância, não é? Os instrumentos visuais mais eficazes que o Estado e o poder usa e que, mais uma vez, dependem da importância que as tecnologias visuais adquiriram nos nossos dias. E depois, tudo aquilo que eu defino como as linguagens do museu, da situação e do espetáculo, no fundo, aquilo que é a sacralização do comércio de consumo, não é? Isto está muito evidente no espaço urbano e tem adquirido ao longo dos últimos anos uma evidência muito relevante dos espaços novos da cidade a ser invadidos por publicidade e esta faz parte do nosso comércio e do consumo que faz parte do nosso cotidiano e que é a cultura visual da cidade. Isto está muito presente através das montas, através da publicidade. E, no lado oposto, eu sei que esta é uma visão algo mictómica e é óbvio que é sugestível de crítica, mas eu considero que, no lado oposto, nós temos que considerar que existe também um espaço do profano, da desordem, da subversão e da transgressão. Poderia dizer, atualmente, também falar de espaços liminares onde ocorrem situações, episódios, experiências que não estavam previstas pela ordem, do espaço regular da cidade. Portanto, isto são manifestações de um espaço de uma cidade produzida pelos cidadãos, uma apropriação de espaço que altera e, por vezes, subverte a cidade disciplinada e regular. O grafite, que é um exemplo, um exemplo evidente de uma forma de transgressão, de subversão que usa linguagens eminentemente visuais. Aliado ao grafite, estas linguagens da street art, que são relativamente recentes no nosso contexto, eu estou utilizando um pouco de exemplos de Lisboa que eu fui registrando ao longo destes anos e, portanto, nós vemos como, no fundo, todos estes exemplos para já têm um aspecto que eu acho interessante e que falávamos ontem que é ter uma dimensão jocosa, uma crítica, um ouço relativamente ao poder, aos aparados de poder, que está muito presente em uma reprodução do nosso ex-primeiro-ministro, mas, em Lisboa, encontrei exemplos relativos ao George Bush, críticas muito óbvias à Igreja, por exemplo, portanto, isto faz parte também destas culturas urbanas populares que usam estas formas de expressão para, no fundo, criticarem, para julgarem, às vezes, com estas animidades simbólicas, simbólicas, para criticarem o poder e os aparados aqui. Pronto, obrigado pela vossa paciência. Obrigada, obrigada, nós é que conhecemos. matadas, fili – e o o do our, our, proteże, our, our, Obrigado.